Esse vídeo é pra você, que acha que eu sou uma super mãe, que eu sou uma mãe perfeita, que mãe zona, hein? E se você se sente uma péssima mãe, assista esse vídeo, você vai se sentir muito bem. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Aragaga. Decidi fazer esse vídeo de hoje, depois de ler muitos comentários aqui no YouTube, também lá no Instagram, muito mais no Instagram, que são comentários do tipo, nossa, a Manu tem sorte de ter você como mãe. Cara, você é uma mãe zona. Eu acho que a Rebeca é a mãe perfeita. E eu fiquei pensando, cara, esse povo não sabe de nada, tem que mostrar pra eles que não sou perfeita a nada, que eu sou uma tragédia como mãe. Então eu resolvi fazer essa tag, né, que é pareço ser boa mãe, mas faço mil e uma coisa errada que nenhuma mãe devia fazer. Não me julguem, eu sei que esse vídeo vai ter muitos julgamentos, vai ter muitos comentários ruins, mas... Bora! Eu pareço boa mãe, mas eu já fiz a Manu chorar de propósito. É porque ela chora muito bonitinho. E aí eu tento fazer ela chorar só pra mim ver ela chorar e ficar admirando a beleza dela. Eu pareço boa mãe, mas de vez em quando eu dou coca pra ela. Coca-Cola mesmo. Eu diluo um pouquinho com água, antes que você me julgue demais. Eu diluo um pouquinho com água e dou coca pra ela, porque é a única coisa que acalma aquela criança. Ela, quando tá bebendo coca, dá um mar de calmaria na vida, assim. Como é que vocês acham que eu consigo editar vários vídeos por dia? E já incluindo a coca, eu pareço boa mãe, mas eu também dou bastante doce pra ela. Eu sei que muita gente chega em mim e fala... Rebeca, não dá pirulito pra tua filha. Não fica dando essas besteiras. Não dá chocolate, para de ficar dando doce pra tua filha. Mas eu dou, entendeu? Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu dou doce pra ela, assim. Porque ela é criança, cara. Criança gosta de doce. Tipo, não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas eu faço. Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já fingi que tava dormindo só pro Gabriel e socorrer ela. Várias vezes eu coloco ela no berço e ela começa a chorar lá, que nem uma doida. Sei lá, pesadelo, alguma coisa, chupeta, calda a boca. Aí eu fingi que tô lá roncando, dormindo, só pro Gabriel levantar ela e socorrer ela. Porque senão é eu que tenho que levantar toda vez. Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já deixei a minha filha dormir no chão, minha gente. Esse dia foi o dia que eu me senti a pior mãe do planeta Terra. Da face dessa Terra. Faz algumas semanas que isso aconteceu. Eu tava editando o vídeo e eu coloquei ela no chão. Brincando! Brincando ali no chão, né? Como eu sempre coloco. E teve um momento que tudo ficou silêncio, tudo ficou muito calmo. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? Onde é que tá ela? Aí na hora que eu olhei pra trás, ela tava debruçada no chão, dormindo. Porque ela tava com muito sono e ela dormiu. Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já deixei de dar banho na Manu, por ela ter ficado muito tempo na piscina. Tem dia que a Manuela fica o dia inteiro na piscina e aí ela sai da piscina morta, aí ela dorme, aí depois ela janta e dorme de novo. E aí eu falo, pra que dar banho nela se ela já ficou na piscina o dia inteiro, molhando a bunda? Tá charosinha, tá fresquinha. Não preciso de banho. Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já dei leite com toddy. Só pra economizar o leite caro que eu compro pra ela, que é o tal do apitamil. E é um leite muito caro, pelo menos aqui na minha cidade é muito caro. E ela tava mamando muitas vezes por dia. Aí eu falei assim, quer saber, na mamada da tarde eu vou dar um leitinho normal, de caixinha. E põe um leitinho com toddy ou um açúcar, alguma coisa pra ficar docinho. E vou dar pra ela pra poder economizar o leite. Aí dizem que faz muito mal pra criança, né? Porque é muito doce e realmente fez muito mal pra ela. O cocô dela endureceu, ela ficou toda ruim. E aí eu parei de dar. Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu deixo qualquer pessoa pegar a Manu, gente. Ô, moça, que bonitinha. Não, moça, eu já não tenho dinheiro não. Hoje tô sem moedinha. Deixa eu só pegar ela um pouquinho. Quê? Deixa eu pegar ela um pouquinho. Ah, tá bom, um pouquinho. Eu vou ali na padaria e já volto, tá bom? Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já dei muitos gritos com a Manu pra essa criança dormir. A Manuela, ela ama dormir de dia. E como eu trabalho muito durante o dia, chega de noite, eu quero morrer, eu quero dormir. Eu quero sossego. De noite, gente, parece que, eu não sei, desperta algo nela que ela quer ficar fazendo bagunça, gritando, pulando a noite inteira. E aí eu tenho que dar uma de louca, eu tenho que dar uns gritos. E aí ela fica bem chateada e ela chora porque ele é sentida. Então ela fica chorando porque ela fica muito sentida comigo e ela me olha como se eu fosse... Eu te amo tanto, mãe, por que você tá gritando comigo? Eu pareço ser uma boa mãe, mas várias vezes eu peidei e coloquei a culpa nela. Várias vezes o Gabriel sentiu um cheiro estranho e aí eu falei... A Manu cagou. Mano, sério, eu vou ficar muito chateada se ninguém comentar aqui embaixo que nunca fez pelo menos uma dessas coisas. Já tô arrependida de ter gravado esse vídeo. Eu pareço uma boa mãe, mas eu já deixei a Manu cagada por bastante tempo. Só porque tava perto da hora de dar banho, sabe? Aí eu falei, filha, pera aí rapidinho, fica aí, aguenta aí com esse cocôzinho, rapidinho. Daqui a pouco eu já vou te dar banho. Aí não precisa gastar outra fralda. Então pra economizar fraldas eu deixei ela bastante tempo sem limpar. E aí o que aconteceu? Ela assou toda. E aí vai eu tacar maisena na menina, gente. Falar nisso eu pareço uma boa mãe, mas eu também quase já matei ela sufocada de tanta maisena que eu taquei. Quem nunca? Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu ensinei a Manu a mergulhar. Como vocês sabem, a Manu ela é muito fã de piscina, de banho, tudo que envolve água. E aí eu tava ensinando ela como mergulhar, porque ela já tá grandinha. Ela tem que aprender a mergulhar. E aí ela afogou e quase morreu e foi desesperador. Faz assim, ó, assim, ó. Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já prendi o dedinho dela na gaveta. A Manuela tava com uma mania de abrir as gavetas de tudo quanto é canto, tudo quanto é guarda-roupa. E arrancar todas as roupas fora e fazer aquela bagunça toda. E aí teve um dia que eu falei, quer saber? Vamos aplicar a primeira disciplina aqui na criança. Aí ela tava lá mexendo com a gaveta e eu fui empurrer a gaveta assim e prender o dedinho dela. E aí ela... E eu falei assim, pronto, machuca. Aqui não pode mexer, tá bom que machuca. E aí ela nunca mais mexeu nas gavetas. Disciplina! Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já dormi e deixei ela cair da cama. Eu coloquei ela do meu ladinho e em vez de eu colocar ela no meio da cama, eu coloquei ela na ponta. Porque eu pensei assim, eu não vou dormir. Eu vou esperar ela dormir, pegar ela e colocar no berço. Só que aí eu acabei pegando no sono e ela deu uma viradinha e caiu. E aí eu acordei desesperada, o que que tá acontecendo? E o Gabriel já tava lá socorrendo ela e eu dormindo. Boiando. Ela caiu de cara no chão. Foi tenso. Eu pareço ser uma boa mãe, mas eu já usei várias roupas apertadas na Manu. Eu não consigo entender o fato de que ela está perdendo as roupas lindas dela, gente. Cada vestidinho que eu paguei é muito caro e ela usou uma vez só, porque a barriga dela tá imensa. E aí eu quero socar, né? Enfiar nela de todo jeito pra ela poder usar. Oi! Nossa, Rebeca, essa roupa não tá pequena na Manu, não. Que pequena, nova tendência. Bora pra fora, garota. Só precisa corizar um pouquinho aqui. O pé dela hoje tá meio inchadinho, mas vai caber. É tudo bonitinho aqui, ó. Short, ó. É só dar uma puxadinha aqui assim, ó. Tudo aqui aí, moxa. Pra vocês terem noção, ela tem macacãozinho RN ainda, né? Mesmo tendo um aninho já. O vídeo de hoje foi pra você ver que eu não sou tão perfeita como vocês imaginam. E pra você ver que você também não é tão ruim, né? Que existe várias mães que fazem várias coisas erradas. E, gente, leve tudo a brincadeira, dê risada. Não fique se cobrando tanto ser a mãe perfeita, hein? Ser a mãe maravilhosa, que tem que fazer tudo perfeito. A gente comete vários erros, sim. Principalmente mãe de primeira viagem. Eu achei que eu seria uma mãe melhor. E não estou sendo. Mas estou procurando ser, entendeu? E lembrando que a gente não deve levar todos os meus vídeos com tanta seriedade. Muita coisa eu uso como exagero, com ironia. Tudo pra trazer humor pra vocês. Todos os vídeos aqui são vídeos humorísticos. Então a minha missão aqui é fazer você rir e se divertir. Então não leve tudo tão a pé da letra, tão a risca, tão a ferro e fogo. Tipo, você é horrorosa como mãe, você não deve fazer isso. Só dê risada. Porque nem todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês eu faço com frequência. Ou eu faço com tanta intensidade com o que você entendeu. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o meu like. De se inscrever aqui no canal. De acionar o sino pra você sempre receber a notificação de quando chegar vídeo novo. De compartilhar esse vídeo pra geral. Compartilha pras páginas que vocês conhecem, famosas aí. Pra ver se esse povo divulga nóis, pra ver se a gente cresce mais um pouquinho, né? Divulga pros seus amigos, divulga pra geral, entendeu? Fala, pô galera, vamos se inscrever no canal dessa ruivinha aí porque ela é daorinha, entendeu? Me siga lá no meu Instagram, gente. Deixa lá no Instagram se é sugestão de vídeo. Me manda um oi lá que eu tô respondendo a galera sempre que eu posso. E eu tô sempre avisando vocês lá quando tem vídeo novo, beleza? Então é muito importante que tu me siga no Instagram. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo.